Ao menos três incêndios foram controlados na região durante o final de semana. O primeiro deles aconteceu na sexta-feira à noite, em Santa Isabel do Oeste. O fogo começou por volta das 11h30 e rapidamente tomou a casa de madeira da Rua Guajuvira, localizada no bairro Alto da Colina. Uma moto que estava no interior do imóvel também foi atingida pelas chamas. O segundo registro aconteceu às 8h10 da noite de sábado, quando bombeiros de Campo Herê foram chamados ao Alto São Mateus, no local mais conhecido como o bairro Chalito, em Marmeleiro, onde um mercado estava pegando fogo. Foram necessários aproximadamente 700 litros de água para controlar as chamas que tomavam o forro e o telhado do comércio. Mas, felizmente, quase todos os bens foram salvos a tempo. Por fim, no começo da tarde de ontem, duas viaturas de combate a incêndio e uma ambulância do corpo de bombeiros foram encaminhados ao bairro Pinheirão, onde o fogo atingiu uma residência da Rua Amapá, em Francisco Beltrão. O imóvel estava desocupado e há suspeita de que o fogo possa ter sido provocado. É, nós estávamos ali na casa da minha mãe, daí veio uma fumaça, né? Devemos que eu olhava e estava pegando fogo. Começou a pegar fogo na casa aqui, né? Mas eu não tinha mais nada o que fazer. Eu estava ali da alta, meu correio tendo a chave geral, desliguei a energia, a rede de água que estava sendo água, e mandei o vizinho do lado ir jogando a água dele para não passar para dele. Daí, daqui, eu fui mandar ligar para os bombeiros, tinham ligado já, o vizinho meu tinha ligado para os bombeiros. Foi muito alto o fogo, ligeiro, rápido ali, investindo minutos, já tomou a casa inteira, não tinha mais nada o que fazer. A Polícia Civil investiga a possibilidade criminal no incidente com base nos apontamentos da criminalística.